Bom dia, criançada! Bom dia! Tudo bem, crianças? Hoje a nossa aula está muito divertida! Tia Luana, o que nós vamos aprender hoje? O sentido! Isso! Nós vamos aprender os cinco sentidos! E para iniciar, nós vamos começar com uma musiquinha bem legal! Vamos ouvir? E para iniciar, nós vamos começar com uma musiquinha bem legal! Gostaram da musiquinha? Então, crianças, nós observamos lá na nossa musiquinha que os nossos olhinhos servem para ver! Olha só! Os olhinhos servem para ver! É a nossa visão! O ouvido para ouvir é a audição! O nosso nariz serve para quê, Tia Luana? Para cheirar! Muito bem! E é o olfato! E as nossas mãos servem para mim, Tia Luana? Para pegar! Muito bem! E é o tato! E a boca, através da nossa língua, serve para que nós possamos sentir o gosto dos alimentos, não é, Tia Luana? E o sentido é o paladar! Olha só! Que legal! Tia Luana, qual é o sentido que eu uso para ver, TV? Ah, Tia Luana, é a visão! Hum... E para ouvir o rádio? Ah, a audição! E para pegar na bola? Hum... O tato! Tato! E para sentir o cheiro do perfume! Hum... O olfato! E agora a Tia Luciene não vai acertar! Ah, Tia Luana! E para comer o bolo! Tia Luana! Ela comeu o bolo! É o paladar! É isso aí, criança! Esses são os nossos cinco sentidos! Agora, Tia Luana, nós vamos brincar! Vamos brincar do desafio da batura! Tia Luana! Epa! Olha só! Esse desafio é o seguinte! A Tia Luana vai ficar diferente para mim e é diferente para o Tia Luana! Vou baixar mais um pouquinho! Tá bom aí, Tia Luana? Você aí em casa vai pegar uma vassoura, vai pegar uma vassoura, a mamãe vai pegar outra, ou papai! Nós temos que jogar ao mesmo tempo a vassoura um para o outro sem deixar cair no chão! Vamos lá! Tia Luana, será que nós vamos conseguir? E aí, Tia Luana, vamos conseguir ou não? Sim! Tomara que sim, né? Então, vamos lá! Um, dois, três e... De volta, Tia Luana! Um, dois, três e... De volta, Tia Luana! Nós somos craques! Um, dois, três e... É isso aí, criançada! Agora vocês vão brincar aí em casa, tá bom? Depois da brincadeira, nós vamos fazer a atividade no nosso livro de experiência, tá certo? Na página vinte e três, página vinte e três, diz assim, ó, leve o soldadinho ao encontro da bailarina, aqui está o soldadinho, vocês tem que levar ele ao encontro da bailarina, através das setinhas, pintando os quadrinhos de acordo com a posição das setinhas. As duas primeiras setinhas, vocês podem observar, olha só, eu já pintei aqui embaixo, ó, elas estão para o lado, então, ó, eu pintei dois quadrinhos. E agora, a próxima setinha diz que também é ao lado. Vou pintar um quadrinho. O próximo, ó, um, dois, três, quatro. E o próximo é para o lado, ó, e aí chega até a bailarina. Essa é a atividade, vocês vão se divertir. Agora, nós vamos fazer a nossa atividade da folhinha. Já escreve o seu nomezinho na folhinha de hoje. E depois, vamos pintar cada numeral de acordo com as quantidades, tudo bem? Então, vamos lá. Quantos livrinhos vocês estão vendo aqui, criançada? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco. Isso mesmo, cinco livrinhos. Então, você vai pegar em casa com o papai ou a mamãe e pintar o número cinco. E assim por diante. Cada animal, cada item, você irá pintar de acordo com a quantidade, tudo bem? É isso aí, criançada. Por hoje, a nossa aulinha acabou. Super beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau, tchau.